E nesta época do ano é comum afogamentos em represas da região. Para evitar tragédias, é preciso que alguns cuidados sejam tomados. E para falar sobre esse assunto, prevenir acidentes em rios, represas e piscinas, nós convidamos o Tenente Helson do Corpo de Bombeiros. Bom, Tenente, quais são as principais recomendações do Corpo de Bombeiros nesse sentido? Bom dia. Bom dia. A principal recomendação é que, infelizmente, na nossa região, a grande maioria dos acidentes que ocorrem com homens do sexo, na verdade, com adultos do sexo masculino, eles ocorrem em decorrência do uso de álcool. Então, os afogamentos de adultos do sexo masculino têm grande influência do álcool. Então, isso incorre em que nós devemos tentar fazer, no máximo possível, a prevenção. Se a pessoa for frequentar, quer seja piscina, represa, rio, lago, que jamais faça o uso de bebida alcoólica. Porque a bebida torna a pessoa um pouco mais estermida e faz com que ela, às vezes, avance um pouco na água e não consiga retornar e o acidente acontece. E evitar locais desconhecidos também, Tenente? No caso de represas, lagoas, exemplo desse caso que nós mostramos na reportagem. É, no caso de locais desconhecidos, o principal tipo de acidente que ocorre é quando as pessoas estão brincando, aí elas vão fazer saltos no local que não conhece. Acontece muito em rio e também em piscina. E a pessoa vem abater a cabeça ao fundo daquele local, seja num banco de areia ou de uma pedra. E aí ocorrem principalmente as paraplegias, tetraplegias, podendo evoluir até mesmo para o óbito. Em caso de eventualidade, acionar o corpo de bombeiros, né? Sim, nós com o telefone 193, sempre à disposição da população. E eu gostaria também de frisar, férias chegando, né? Crianças vão muito aos clubes, então supervisão constante às crianças. Se não puder estar com a criança dentro do lugar, no rio, na piscina, que fique sob supervisão constante, porque 5, 10 segundos é o necessário para que o acidente ocorra. Tá certo, Tenente. Obrigado pela participação, bom trabalho. Obrigado.